E conferir o comentário político com o Tássio Araújo, que traz hoje para a gente aí as informações que a Assembleia Legislativa, a CPI da Covid, está tendo andamento e agora os nomes foram aí definidos quem vai compor essa comissão. Vamos conferir. Bom dia, Juliana. Olha, finalmente definidos os nomes que vão compor a CPI Covid aqui no estado do Rio Grande do Norte. Informação foi confirmada pelo presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira, do PSDB. O bloco da oposição terá maioria, será composto por cinco membros, sendo três titulares, deputado Kelps Lima, do Sordariedade, deputado Gustavo de Carvalho, do PSDB e o deputado Getúlio Rego, do DEM, serão os titulares. Ainda consta nesta lista o deputado Néuter Queiroz, Galeno Torquato e Tom Bafarias. Lembrando que esse bloco da oposição vai indicar o presidente da comissão parlamentar de inquérito. Pelo outro lado, no bloco do governo, as indicações são dos nomes dos deputados Jorge Soares e Francisco do PT. Como suplentes, o nome da deputada Isolda e também do deputado Ubaldo Fernandes. A CPI Covid, aqui no Rio Grande do Norte, vai investigar os contratos firmados pelo governo do Estado durante o período da pandemia. Há uma suspeita por parte da oposição que cerca de 37 milhões de reais serão investigados, porque há essa suspeita de que esses contratos foram feitos de forma fraudulenta.